Então, muito bom dia, quinta-feira, dia 11 de julho do ano da graça de 2018. Bom, já agora, quem está a ver, diga-me lá se está tudo bem com isto, se está tudo bem, com a imagem e som, isto se está tudo mal com a imagem e som, que é para a gente poder ir à Agenda 2, que não é tão difícil como os outros dias passados. Manoel Cachal Branco, muito obrigado. Então vamos a isto. Agenda 2, temos aqui várias coisas. A primeira tem a ver com a Câmara Municipal de Lisboa, melhor, com o seu Presidente, Fernando Medina, e a sua grande preocupação sobre o que está a passar no aeroporto de Lisboa. O que diz Fernando Medina pode prejudicar a imagem da cidade, além de prejudicar a imagem do país. Eu fico muito satisfeito de perceber que o Sr. Dr. Fernando Medina está preocupado com a situação no aeroporto de Lisboa, mas há duas ou três coisas que gostava de dizer sobre isso. A primeira é que acho que o Dr. Fernando Medina devia se preocupar muito com a situação dentro da cidade de Lisboa, devia começar logo por aí, que é onde ele manda, não é? E há muitíssima coisa que não está bem. Apesar da propaganda que ele tem feito, aliás, ele é muitíssimo bom a fazer porquê. Mas há aqui um ponto sobre o aeroporto de Lisboa, porque eu vou analisar esta questão na próxima semana. Amanhã, definitivamente teremos tempo para isso, mas eu depois explico-lhe porquê. Mas na próxima semana. Primeiro, a preocupação do Dr. Fernando Medina devia ser extensiva aos seus amigos do governo, estão lá no governo, pessoas vão dizer que ele já foi governante, porque ele foi governante do Engenheiro Sócrates. E há uma coisa que ele devia dizer aos membros do governo. É que o governo, a começar pelo seu ministro, Pedro Marques, deviam atender a certas situações que se vivem com o aeroporto de Lisboa, têm que ser resolvidas. Uma delas é fecha-se ou não a pista 1735. Você não mencionou o aeroporto de Lisboa, dos aeroportos em geral? Quando eu explicar o que se passa com o aeroporto de Lisboa, ele traz aqui um mapa para você perceber. As pistas, Lisboa tem duas pistas, 0321, que é a pista maior, e depois tem uma pista menor chamada 1735. E depois esta cruza a pista maior. Bom, mas havemos de falar sobre isso um dia destes. Portanto, ele devia dizer aos seus amigos do governo, pelo menos para serem sensíveis a algumas sugestões que foram feitas, não só pela ANA, mas por outras pessoas que percebem da aviação, para ajudar a minurar os problemas do aeroporto de Lisboa. Mas o pior daquilo que diz Fernando Medina não é isto. Fernando Medina, às vezes, diz assim, ah, isto aqui, a culpa é até do governo de Teora. Governo da Troika. Porque andou aqui a dizer que havia inevitabilmente a mais, e não sei das contas, e não se preocupou em salvaguardar o que se passaria com o aeroporto de Lisboa. Bem, o doutor Fernando Medina tem uma falta de memória inimpressionante. Porque ele foi governante. Ele foi governante do governo que levou isto ao charco. Não há outra forma de dizer isto. Ele foi governante do governo que levou Portugal ali a algum passo da bancarrota, não é? E foi preciso chamar a gente de fora para nos emprestar dinheiro. E para afiançar que, afinal, com aquelas políticas que íamos seguir, que são sempre as mesmas, desde os tempos do doutor Mário Soares, em 78, 83, não é? Aquilo é tudo igual. Para nos emprestar dinheiro. Portanto, o doutor Fernando Medina devia ter um pingo de vergonha na cara. Antes de dizer estas coisas. Porque eu não consigo perceber ainda hoje qual era a política do PST e do CDS quando foram governantes. Porque não era a política deles, era a política da Troika. Como seria exatamente a mesma política se tivesse sido o PS não poder? E o doutor Fernando Medina sabe isto muito bem. Portanto, fazer demagogia à volta disto é lamentável. Não há outra forma de dizer isto. Quando o país não tem com o que comer, não faz aeroportos, ou não mexe em aeroportos. Não mexe em autostradas, não mexe em linhas de comboio. Esse é que é o drama. Portanto, agora, que nós estamos com a cabecinha, pelo menos, fora d'água, é que é a altura de pensar nisto. E convinha que alguém dissesse isto preto no branco com o doutor Fernando Medina. Bom, segundo ponto. Como já percebeu, a saúde é uma never-ending story. É uma novela que não tem fim. Ontem houve mais um episódio, que foi a demissão dos chefes de equipa de ginecologia e obstetrícia da maternidade Alfredo da Costa. Bom, houve notícias ao final do dia que vieram dizer que, afinal, os médicos voltaram atrás e as chefias voltaram atrás. Eu não sei se é verdade, mas isso é irrelevante. O que é relevante, se voltaram atrás, é que alguém prometeu alguma coisa que, portanto, não existia. O que é relevante é a situação que origina isto. Não é aqui apenas, na maternidade Alfredo da Costa, é noutros hospitais. Já citámos aqui o caso de São José ontem, a propósito do que aconteceu na sexta-feira da semana passada. Portanto, meus senhores, não vamos brincar com isto. Uma coisa é dizer que, para onde estão a empolar isto tudo, é verdade, há algum empolamento. Mas entre o empolamentozinho e aquilo que se passa do ponto de vista estrutural, não há volta a dar. A saúde está no charco. E a saúde está no charco porque o governo gastou o dinheiro onde não devia ter gasto e agora falta na saúde. Então, ponto final, não há cá desculpas, não há cá forma de dar volta a isto, sem assumir a burrada monumental que o governo fez em 2016 e 2017. Foi repouso demasiado depressa e em dimensão inaudita rendimentos que não devia ter feito. Foi ele contra o conselho de toda a gente, inclusive a gente da própria área da esquerda. E agora está a enfrentar as consequências. Eu julgo que o PS vai pagar isto muito caro. E a gente vai lá chegar. A propósito dos professores. Bom, já lá vamos. Bom, vamos ao primeiro ponto. A propósito de maioria absoluta. O doutor Mário Centeno parece que está a fazer um esforço muito grande para que o doutor António Costa não tenha maioria absoluta nas legislativas. Você deve estar a perguntar, então, mas, espera aí, mas o que é isto? Mas o Mário Centeno está a fazer um trabalho brilhante para que o António Costa venha a ter maioria. Pois, o problema é que à altura, sem que o doutor Mário Centeno, calado é um poeta. Já tinha acontecido isto a quando foi da novela da Caixa Geral de Depósitos, lembra-se? E dos rendimentos, dos salários do doutor António Domingos, mas da sua equipa. Há alturas em que ele, calado, é um poeta. Quando há barboca é um desastre. Bom, desta vez abriu a boca e foi um desastre. Eu ontem falei dele aqui. Mas falhei o pior. É que eu não tinha percebido algumas coisas, aliás, não sabia de algumas coisas que ele tinha dito no Parlamento. Antes de ontem, como sabe, ele foi lá falar e disse, falou da saúde, que não sei o quê, não era verdade, faltava verbas e diabo a coisa. E falou de outras coisas. Mas da saúde falou-lhe muito mal. O que é que... Eu só descobri isto ontem, pelas situações que alguns jornais fizeram. O que é que disse o doutor Mário Centeno em súmulo, no Parlamento? Ah, isto da saúde é tudo um exagero. Porque as pessoas, inclusive referindo-se à situação da Oncologia do Hospital de São João, dizem o seguinte. Ah, a Comunicação Social anda para aí a manipular as fotografias e as imagens. Ah, espera aí. Bom, eu não tenho dúvida que a Comunicação Social anda em geral ao sabor das correntes. E com a dificuldade que a gente hoje está a ter no setor da imprensa, há gente que foge-lhe o chinelo para pôr populismo. Nos jornais, nas TVs, nas rádios. Menos nas rádios, verdade seja dita. É muito nas TVs e é muito nos jornais. Bom, eu ainda me recordo, quando o doutor Ferreira de Campos, perdão, Correira de Campos, era Ministro da Saúde, e eu disse-lhe isto uma vez, dei-lhe os parabéns. Depois, quando ele ainda era, aliás, quando ele já não era Ministro, dizer assim, o senhor teve uma grande coragem. Porque eu não ando a mexer nas maternidades, e tinha que mexer nas maternidades, fechar maternidades, não fazia sentido ter maternidades espalhadas pelos países fora, sem condições, e não há condições para elas todas, nós não podemos ter um hospital a cada porta da nossa casa. Bom, voltando à história. Eu disse uma vez, o doutor Correira de Campos, olha, o senhor como Ministro foi muito corajoso, porque teve a coragem de tomar decisões difíceis. Bem, qual é que foi o problema? É que havia uma certa altura em que nasciam crianças em tudo quanto era ambulância. Pelo menos a comunicação social empolou isto tudo. Bom, e então o que é que aconteceu? O doutor Correira de Campos foi para a rua. Bom, eu sei que há algo exagero, mas exagero no caso da Oncologia de São João. O doutor Mário Centeno tem a noção, tem uma pinga de noção daquilo que disse. Ele já lá foi. Bom, agora vamos para o segundo ponto. Imagine você que era pai, ou que é pai, de uma das crianças que está a ser tratada na Oncologia de São João. Aquelas fotos em que elas estão a receber, na veia, a quimioterapia, foram manipuladas? Aqueles caixotes do lixo ao lado das cadeiras onde as crianças estão com uma serinha no braço, são manipulação? O doutor Mário Centeno não tem um pingo de vergonha na cara ao dizer uma coisa destas. Primeiro, porque aquelas fotos são verdadeiras, não foram manipuladas a Photoshop. E porque, e eu sei disto, e eu sei disto porque falo como sou hoje de São João, e conheço lá pessoas muito bem colocadas. Bom, além de, até enfermeiros conhecem São João. Bom, e por outra razão, é que isto revela uma pessoa sem uma mais pequena sensibilidade para estas questões. Ora, vamos fazer um exercício destes. Knock, knock, knock. Ok? O que eu vou dizer agora não é desejar nada, mas é para fazermos um exercício de suposição. Imagina o doutor Mário Centeno, que um dos seus filhos tem um problema oncológico, e vai parar a um hospital para ser tratado como o Hospital de São João. E tem que sentar no corredor, ao lado de caixotes do lixo, ou racoparta. O ministro diria a mesma coisa. Volto a dizer, knock, knock, knock. Não lhes estou a desejar nada, ok? Ninguém deseja coisas daquelas a ninguém, por mais inimigo de nós que sejamos. E eu não olho para o doutor Mário Centeno como inimigo. Portanto, imagine só, o ministro diria a mesma coisa das crianças que estão a ser tratadas naquelas condições. Isto é de uma cavalagem, não tem outro nome, inacreditável. E, portanto, é uma cavalagem para a sociedade em geral, que mostra que este indivíduo não tem sensibilidade, como é uma cavalagem para o primeiro-ministro. Porque, eu garanto-lhe uma coisa, os pais daquelas crianças não vão esquecer esta botada do ministro das Finanças. Mas garanto-lhe, eu como cidadão não vou esquecer esta botada do senhor ministro das Finanças. E estou convencido que a esmagadora maioria dos portugueses que ouviu aquele disparate que ele disse vai ajustar contas com ele mais tarde ou mais cedo. Portanto, o doutor António Costa, se quiser perder a maioria absoluta definitivamente, olha, continue a encorajar o doutor Mário Centeno as emburradas como aquelas que ele disse, ok? Bom, segundo ponto, terceiro ponto, aliás. Eu quero que quanto mais ouço governantes, mais parvo fico. Mas também não devia ser assim, porque vive em Portugal e, portanto, já devia estar habituado aos maiores disparates dos políticos. Bom, você sabe que o CDS propôs o fim do adicional imposto sobre os combustíveis. Chama-se imposto sobretudo portulíferos. E, obviamente, o Governo não está feliz com isso. O PS não está feliz com isso. O PCP e o Bloco de Esquerda, apesar de terem votado a favor do Orçamento, agora parecem colar-se a isto. É a teoria da boleia, por exemplo. Bom, ontem no Parlamento, o irmão da doutora Ana Catarina Mendes, perdão, o secretário de Estado dos Impostos, com uma lata descomunal, disse duas poucas vergonhas inacreditáveis. A primeira foi esta. Bom, não há nenhuma garantia de que, eliminando o adicional ao ISP, os preços finais dos combustíveis, ou seja, os consumidores, venham a baixar. E eu pensei, espera aí, eu não ouvi, deixa-me lá ouvir outra vez, fui à boxe, puxei para trás, eu devo ter perdido qualquer coisa. Pensei eu, bom, teoria económica, não é? E ouvi outra vez. E lá estava o doutor Mendes a dizer, não, não há garantia nenhuma que, retirando o adicional ao ISP, o preço dos combustíveis desça. E eu fiquei a pensar assim, espera aí, este indivíduo não se enxerga, então ele faz parte de um governo que em 2016 baixou o IVA na restauração. Não foi. De 23 para 13%. 10 pontos por cento de mais. O que é que aconteceu? Os preços não baixaram? Espera aí. Então se não baixaram, já agora, utilizando a teoria do senhor secretário de Estado, há uma coisa que aconteceu. O governo deu uma benesse monumental ao setor da restauração, que meteu no bolso a diferença entre os 13% e os 23%. Ou seja, preto no branco, o consumidor foi comido, comido porque o governo deu a gozar com ele, e comido porque o setor da restauração meteu o margem no seu bolso. Ou seja, o governo esteve a enriquecer os profissionais da restauração. É isto, não é? É isto que o senhor secretário de Estado queria dizer ontem? Primeiro ponto. O segundo, isto é uma confissão de incompetência monumental do governo. Eu vou-lhe explicar porquê. O que ele está a dizer é que, afinal, então todos os operadores do setor de combustível, como todos os operadores da restauração, combinam preços entre si. Hã? Espera aí. Nós vivemos numa economia aberta, não é? Onde é suposto haver concorrência. Ó senhor secretário de Estado, nós não temos uma coisa chamada autoridade da concorrência? E se o governo suspeita que alguma coisa se passa com os preços que não baixam, apesar de ter alterado as condições a montante, isto não inicia um problema de concorrência? E o governo não devia intervir aqui? E não devia puxar as orelhas aos senhores da autoridade da concorrência? Meu Deus! Como é que é possível ir a um parlamento, dizer tamanhos disparates e depois ouvir do outro lado deputados que falam de sobretudo e mais alguma coisa a menos sobre o que devem falar? Que é colocar questões destas chatas aos seus governantes, nesse caso ao doutor Mendes que manda-nos impostos em Portugal. A minha alma está para mim. Bom, vamos lá, seguir para mim. Eu pensava que já havia, tinha visto tudo em Portugal, infelizmente não. Eu era o tempo de ter falado disto ontem. Não falei? Vou falar hoje. O GSTCP, Serviços, Perdão, Transportes Coletivos do Porto, assim é que é, aumentou o capital em 12,8 milhões de euros. E estava no Orçamento de Estado. Portanto, é a execução do que estava no Orçamento de Estado. Mas eu não quero saber isso para nada. Sabe quem é que vai pagar isto? Vai ser Maria, Eduarda, João, Manel, não é? Está a ver? São vocês. E sou eu. 12,8 milhões de euros. Você dirá, ah, está bem, mas o GSTCP está depois. Mas lembra-se, os STCP, a Carris, a Transtejo, não sei das quantas, foram privatizadas. Não foi? Ainda nos vigentes do Governo da Troika. E o que é que aconteceu? Estes rapazinhos que lá estão fizeram a reversão. Portanto, olhe, fizeram a reversão também dos seus impostos. Está a perceber? Já ligou, não é? É que isto, este aumento de capital, devia ser feito por quem ficou com a empresa. Ou seja, os operadores privados que ficaram com a empresa, com as empresas depois da privatização. Da concessão, assim é que é, não é privatização, é concessão. Está a ver? O Governo fez uma reversão e, portanto, vai sair do seu bolso. Gostou? Pronto, não se esqueça. É você que volta nesta malta. Nunca se esqueça disso. Quando criticava, pensei-me assim. Fui eu que criei as condições para isto estar a acontecer. Ok? Fui eu que criei as condições para a malta tomar decisões destas. Não se esqueça. Ok? Olhe, e o mesmo vale para a Carriza aqui em Lisboa, para a Transtejo. E mais, o mesmo há de valer para algumas coisas chatas que se me iam passar com o TAP. Não se esqueça disso. Você vota neles. Bom, ponto 5. O Governo, esta é das partes mais importantes de hoje, que eu adoro. Não, a malta vai ficar chateada outra vez, me adoro esses professores. Olhe, já nos agora fica a saber que nos últimos tempos houve uma série de professores que me desamigaram aqui no Facebook. What the fuck cares? Costas largas. Não desdevo nada aos professores. Devo a algumas boas pessoas que me ajudaram a educar. Mais nada. Mas desses eu não costumo vê-los fazer greve às avaliações. Mas enfim. Bom, o Governo decidiu criar uma comissão para avaliar os... Atenção. Entre aspas. Custos reais de descongelamento da carreira dos professores. Espera aí. Então tudo aquilo que o Governo andou a dizer nas últimas semanas sobre o custo do descongelamento no orçamento não era real? Ou seja, era mentira? Espera aí. As contas foram manipuladas? Outra hipótese. Foram contas feitas acima do joelho? Não sei. Depois de mais esta, eu não faço ideia. Mas que me deixa preocupado? Deixa. Porque repara uma coisa. Então, se daqui a umas semanas... Bom, esta comissão vai apresentar resultados depois de setembro. Em cima do orçamento do Estado. Está a ver o que é que isto vai ser, não é? Bem. Se daqui a uns tempos encontrarmos números diferentes, eu vou ficar a pensar assim. Desde uma. Ou o Mário Centeno é incompetente, não é? Porque ele é que faz estas contas. Ou alguém andou a manipular a opinião pública, ou então alguém decidiu ceder aos professores porque está borrado de medo porque vêm em eleições. Não é? E na função pública, os professores são de 132 mil. Fete-lhe a aliazão. Já percebeu? Manel, Eduarda, João, Cristina, Fátima, Maria, vocês todos e eu vamos pagar por isto. Porque o Governo vai-se ter... É óbvio que vai-se ter... Porque o Governo este e os outros borram-se todos de medo. Percebe? Assustam-se todos com os sindicatos, nomeadamente professores. Eu tenho pena. Se eu alguma vez fosse governando, era para partir a relação a isto tudo. Juro-me, mas como... Mas, olha, não tenho paciência. Está a ver? Não tenho paciência. Bom, último ponto da conversa de hoje. É mesmo este. Pode ter a certeza. Você vai pagar isto. Ok? E não se esqueça de uma coisa. Você é que vota neles. Neles e todos. Aqueles que andaram a fazer disparate até agora. Olhe, vou ficar por aqui. Não sem antes lembrar uma coisa. Eu fiz uma parceria com a AGEs para fazermos uma série de conferências pelo país de fora. A primeira vai ser hoje, em Leiria, a partir das 15h da tarde. Que é falar-nos sobre uma coisa. Empresas. Produtividade. Está a ver? Que é a coisa mais importante para a economia. Produtividade. Ah! Você vai dizer assim. Falei em produtividade. Você esqueceu-se do Ronaldo e da Fiat. Não, vou guardar para amanhã. A Fiat vai fazer greve. Percebe? Porque Juventus contratou o Ronaldo. Eu amanhã vamos falar, como deve calcular, vou gozar monumentalmente com isto. Bom, só este primeiro. Nessa conferência vamos falar sobre produtividade. E sobre como é que as empresas podem prevenir riscos. É hoje. Começa hoje. a partir das 17h em Leiria. Vá lá ao site da AGE e veja onde é que está. Inscreva-se ou apareça ou como quiser. Eu acho que vai valer a pena. Olha lá a gente, sobretudo no mundo real, que vai falar sobre estas coisas. Olha, foi um prazer estar aqui consigo. Eu hoje ainda devo voltar com uma conversa improvável. Mas, em todo caso, coloque aí um gosto e faça para ti nas redes sociais, que é a única forma hoje em dia estar a divulgar informação desta maneira eficaz e, sobretudo, chamar os bois pelos nomes. Muito obrigado. Com licença e até amanhã às 8 de manhã.